Bom, eu li um currículo muito grande aqui. O que que é princípios milenares? Princípios milenares são... Eles precisam ter quatro características para se encaixarem nesse argumento. Número um, eles precisam ser atemporais. Ou seja, eles têm que ter dado certo milênios atrás, têm que dar certo hoje e têm que dar certo daqui a mil anos. Por exemplo, o princípio milenar da verdade. Há mil anos, falar a verdade era verdade. Hoje, falar a verdade continua sendo bonito e continua sendo a verdade. E daqui a 500 anos... Mas peraí, hoje em dia você falar a verdade, você pode ser crucificado. Não, mas a verdade não virou mentira porque muitos a usam de forma equivocada ou com medo ou de forma covarde. Ela continua sendo a verdade. A verdade não pode ser modificada. Você já ouviu aquela frase, a minha verdade? Então, mas a verdade, ela não tem várias facetas, como o pessoal diz. A verdade é uma só. A verdade é uma só, ok. Isso é milenar. É milenar. É milenar. Ou seja, quem derrubou essa caneca? Eu posso contar quatro histórias diferentes, mas se você pegar a câmera... Vai ver a verdade. Você vai ver exatamente... Vai ver que o Portioli derrubou a caneca. Você vai ver quem foi que derrubou. Então, a verdade é incontestável. E ela está dando certo há milênios e vai continuar dando certo para sempre. A segunda característica é que precisa ser universal. Ou seja, tem que dar certo no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na África, na Europa. Em qualquer lugar, ela tem que funcionar. Se só funciona num lugar, ela não é milenar. Não é princípio e não é milenar. Então, precisa ser atemporal. Precisa ser universal. Terceiro, não pode ter nenhuma lei contra isso. Não pode ter uma lei que me proíba... Por exemplo, a gente tem um princípio milenar do amor, que não é um sentimento. É um mandamento. Se amor, Celso, fosse um sentimento, a gente não ia conseguir cumprir nada do que está escrito nas escrituras, por exemplo. Como assim? Porque nas escrituras sagradas, para quem tem fé, Jesus fala o seguinte. Nós temos que amar o nosso inimigo. Se amor é um sentimento, jamais você conseguiria praticar isso. Porque não tem como você gostar de quem te feriu, de quem te traiu, de quem te esfaqueou pelas costas, de quem te roubou. Então, amor não é um sentimento, é um mandamento. Quando os fariseus perguntaram para Jesus assim, quais são os maiores mandamentos? Ele falou assim, olha, é amar Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. Ele falou, não nos explique sobre o amor. E o homem que é muito sábio, ele só responde de duas maneiras. Ou com uma outra pergunta, ou com uma história. Você pode ver que um homem sábio, ele jamais sai respondendo, alavante. Ou é uma outra pergunta, ou é uma história. Eu aprendi essa, por exemplo, se alguém pergunta quanto você ganha, né, para mim, né? E eu pergunto para a pessoa, mas o que isso vai mudar na sua vida? Hum, boa. Quer dizer, eu mando uma outra pergunta. E é uma estratégia muito boa que funciona. Ou se alguém te perguntar, Celso, quanto você ganha? Você fala, existia um homem. Ele começa a contar uma história. Conhece a história de Salomão? Então, lê a história de Salomão que você vai entender quanto eu ganho. Começa por aí. Não, mas é engraçado porque as pessoas acham que amar é um sentimento. Aí quando Jesus vai explicar para os fariseus o que é o amor, ele fala o seguinte. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, que são cidades de Israel. E ele foi espancado, roubado e ficou tão ensanguentado que foi dado como morto. Aí passa uma pessoa, não ajuda, passa a segunda, não ajuda. O terceiro, que era samaritano, ou seja, era de um país que não se dava com Israel, olha aquele homem e não consegue caminhar, não consegue continuar seu caminho sem ajudá-lo. Ok. E Jesus explica. Isso aqui é o amor. Como é que ele... Se amor é um sentimento, como é que ele parou para ajudar uma pessoa que ele nunca viu? Porque para gostar tem que ter convivência. Eu tenho que te conhecer para gostar de você. Eu tenho que estar te assistindo, pelo menos. Posso não te conhecer pessoalmente, mas te assisto, tanto que falo gosto do Celso ou não gosto do Celso. Aquele homem passou e ele simplesmente o amou. O que é amar? Você não conseguir seguir o seu caminho vendo uma pessoa sofrer e você podendo ajudar. Isso é amor, bíblicamente. Então, isso é um princípio milenar. Dois mil anos atrás amor era isso, hoje continua sendo, daqui a mil anos continuará sendo.